Ai, silêncio sem si pôr, escuto a voz da palavra Que soleta o meu nome e que a traça com ternura Ai, silêncio sem si pôr, e aqui estou eu, pergulhando o amor Esmudo, descido, põe-me a descer, é Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz Descubri bem profissional, aprendo a voz do Espírito E ai, eu perdi-te, onde e para que de mim Descubri bem profissional, e aqui estou eu, pergulhando o amor Esmudo, descido, põe-me a descer, é Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz Não me criei no encontro, entrego o coração a pé e amor A docação é hoje, e o medo não me declaro Não me criei no encontro, e aqui estou eu, pergulhando o amor Juro, descido, põe-me a descer, é Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz весbalho delas, amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL